A CIDADE NO BRASIL 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 near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI. The metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is of your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult. But please, look down. It's best to see it with your own eyes. Be brave. No, Sokoma. Grigor. Try to calm down. Calm down. Please. Calm down. It's gonna be okay. Yes. Yes. Calm down. Yes. 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 It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead. But you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide-open world up there. So there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look alike, however... I'm going to change your appearance. Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bom. Agora, vamos retirar essas bandas. Hum, sua face se se healed bem. Para dizer a verdade, essas bandas eram mais para a proteção da sua. Para te esconder de aqueles que quer você morta. Como hoje, seu nome é Ahab. Olhe tudo. O nome. O passado. Este é você, como você vive até este dia. Amanhã, ele se torna... O phantom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro, considera isso. Tchau, tchau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Need a little pick-me-up? Okay. Here. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on. Come on. Here. Drugs not working. We're getting out of here. Move it. Let's take the stairs. Let's take the stairs. This... 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 Amém. Isso não vai funcionar. Nós melhoramos o elevador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Algo está chegando. O que é isso? 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 Eu posso fazer isso. 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 Tchau, gente. Ahab! 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 E-Mobile É isso aí, venha. Agora! Move! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.